Sobranceiro ao Porto do Funchal, o Parque de Santa Catarina oferece uma vista incomparável da Baía da Capital da Madeira. Este oásis verde de 36 mil metros quadrados é um dos parques mais frequentados do Funchal, não apenas devido a sua localização central, mas também devido às suas diversas atrações. Originalmente projetado pelo primeiro arquiteto paisagista português, Francisco Caldeira Cabral, este parque evoluiu ao longo dos anos para o exuberante refúgio que conhecemos hoje. Possui um gramado expansivo adornado com uma multiplicidade de espécies de plantas de todo o mundo. O ponto central do parque é uma lagoa serena com uma ilha pitoresca, que serve como local de descanso e nidificação para a população de aves residentes. Fundado em 1966, o Parque de Santa Catarina também apresenta estátuas evocativas de Infante de Henrique Cristóvão Colombo, um parque infantil e a histórica Capela de Santa Catarina. No entanto, é a vista panorâmica do parque que realmente rouba a cena, estendendo-se da Baía do Porto do Funchal até a ponta do Garajal. Curiosamente, a história do parque está entrelaçada com o passado. De 1837 a 1939, foi o local do cemitério Nossa Senhora das Angústias antes de ser transferido para São Martinho. A Capela de Santa Catarina, construída em 1425, enfeita às partes inferiores do parque, oferecendo um fabuloso ponto de observação do Porto do Funchal. Conforme você passeia pelo parque, encontrará várias esculturas. Um semeador, próximo ao Lago Artificial, sendo uma peça destacada criada por Felipe Smith em 1924. Outras esculturas homenageiam figuras históricas como o Infante de Henrique Cristóvão Colombo, bem como os trabalhadores da ilha e o Torso de Mulher. Além disso, um monumento dedicado a Gago Coutinho e Sacadura Cabral pode ser encontrado aqui. Embora o Parque de Santa Catarina seja o maior espaço verde no centro histórico do Funchal, ele fica aqui da grande visão delineada em um projeto de 1957, que visava criar um amplo parque público com instalações culturais e recreativas. A pegada atual do parque abrange apenas as terras adquiridas pelo município do Funchal, deixando de fora algumas das áreas originalmente planejadas, que agora abrigam um hotel, um cassino e um centro de congressos. No entanto, o design do parque foi inspirado no Jardim Botânico de Edimburgo, com sua vegetação exuberante representando uma ampla variedade de regiões biogeográficas, especialmente as zonas tropicais e subtropicais. Uma lagoa central, alimentada pela levada Peornais, acrescenta charme ao parque, completa com fontes e uma pequena ilha criada em 1996, servindo como local de nidificação e descanso para cisnes e patos. Localizado entre a Avenida do Infante e a Avenida Sacarneiro, no bairro oeste do Funchal, este parque oferece não apenas vistas deslumbrantes da Baía do Funchal, mas também um vasto gramado, opções de refeições, caminhos pedestres adornados com bancos cercados por flora diversificada e um lago encantador com uma pequena ilha onde patos e cisnes prosperam. Para famílias com crianças, o parque infantil adjacente é uma visita obrigatória, e nas proximidades, você pode descobrir duas antigas máquinas usadas para esmagar uvas e produzir alcatrão de estrada. Entre as inúmeras atrações do parque, não deixe de visitar as gaiolas de pássaros, esculturas que prestam homenagem a várias personalidades e a Capela de Santa Catarina. Embora a capela não esteja aberta ao público, ela tem significado histórico, pois foi encomendada pela esposa de João Gonçalves Arco, o primeiro capitão donatário da ilha, em homenagem a Santa Catarina de Alexandria em 1425. O Parque de Santa Catarina é uma harmoniosa combinação de beleza natural, história e recriação, tornando-se um destino querido tanto para os moradores locais quanto para os visitantes do Funchal. Suas vistas panorâmicas, flora diversificada e elementos culturais criam uma atmosfera única e convidativa no coração da capital da Madeira. E aí